Olha gente, vou mostrar aqui pra vocês que eu tô aqui numa sorveteria com a família e olha só que linda, só que eu queria mostrar um detalhe todo mundo me pergunta sobre a cor de rejunte, né? ó, esse aqui é um porcelanato de madeira e foi usado um rejunte branco, ó, tá vendo? Não fica legal pra esse tipo de porcelanato, o ideal é usar um rejunte marrom daí, mas olhando assim, me vem outra dúvida, ó, porque vocês verem que tem uns pontinhos de marrom quer dizer, ou esse branco já sujou, que é o fim dele, ele vai acabar ficando todo marrom ou uma coisa comum que acontece também, é a pessoa colocar o piso com rejunte preto e fazer o gesso depois do piso pronto por isso que eu digo sempre que o gesso tem que ser feito antes do piso, por quê? porque, ó, outra coisa que acontece também que dá impressão de branco é o pozinho que você lixa o gesso na hora, cai no rejunte, ele entrega, e olha como fica feio essa veterinária inaugurou o queijo que faz uma semana, ó, então pode ser isso também que aconteceu mas nos dois casos, ó, vocês reparem que rejunte branco com o piso de madeira não fica legal porque ele perde aquele visual uniforme e ele fica cheio, assim, bem marcado, sabe? então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa diquinha aí é, piso de madeira sempre com rejunte escuro e o gesso tem que ser feito depois do piso o gesso tem que ser feito antes do piso ser colocado pro pozinho que cai na hora que lixa não marcar seu rejunte, tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Obrigado.